O Instituto de Assistência e Pesquisa em Diabetes realizou ontem um dia azul, o que combinou bem com o domingo em Goiânia. Mas a história mesmo é para a população ficar atenta todos os dias com os cuidados para manter os níveis do diabetes dentro do normal. Hoje o Rodrigo Garcia de 9 anos brinca super tranquilo, mas há dois anos e meio chegou ao pré-coma do nada e o motivo era diabetes. A mãe, Talvani Garcia, levou um susto, mas logo mudou a rotina da família e agora está tudo sob controle. A gente passou até que tomar insulina, medir diariamente, porque o diabetes bem controlado não causa nenhum problema. Eu tive a dificuldade só para aceitar a doença, porque eu pensei que nunca mais poderia comer doces e tal. Aí eu fiz uma revolta, mas a gente tem que conviver com ela. A Avenida Americana do Brasil, uma das principais do setor marista, ficou fechada na manhã de ontem para a realização do dia azul de combate ao diabetes. Foram feitas várias ações de orientação sobre a doença, que se não cuidar, pode levar à morte. A importância de um movimento como esse é chamar a atenção para o problema de saúde pública, diabetes, uma enfermidade que acomete aproximadamente 10% da nossa população. E o que é agravante é que metade dessas pessoas portadoras de diabetes desconhecem o problema. E que 70% da população com diabetes assistida nos nossos serviços públicos, no sistema de assistência à população, ela é mal controlada.